Muito buenos dias! Acordamos hoje aqui na Praia da Júlia do ladozinho ali da Vila do Abraão onde meu pai, minha madrasta, meus irmãos estão hospedados e agora a gente tá aguardando eles porque a gente vai até Lopes Mendes vamos parar com o barquinho na Praia do Pouso e de lá a gente atravessa 10 minutinhos, tá em Lopes Mendes vamos passar o dia por lá e a noite a gente retorna aqui pra Vila do Abraão Vambora Marolinha! Marolinha tá ali já todos prontos Bom dia, meu povo! Olha como a gente traz os nossos visitantes pro barco ali vem no stand-up aqui não tinha onde viver é o anado mesmo e ali a Lady no Uber Boat com o Fabrini como motorista e Marolinha tá aqui ansiosa para recepcioná-los podem vir, podem vir a galera chegou? tá morta? tá morta? e aí e aí Estamos indo para onde, Valentina? Puxa o bonde aí com a Marola. Qual é o nome da prêmio? Lopes Mendes. Lopes Mendes. A gente deixou o barco na Praia do Pouso e estamos fazendo uma pequena trilha nível easy. Como é que é isso? Ela não mostrou a subida, ela é só descida, descida é mole. Ela não vai mostrar a subida. Molezinha, nível easy, 980 metros somente e ela prometeu ontem que 2024 ia focar na saúde. Eu estou ajudando. Vai começar a 2024. O outro cismou em botar o chinelo. Caraca! Ai, como é besta. Já ralou o pé. Já está com a carna toda ralada ali. É porque eu já ralei meu pé já. Eu tomecei um lugar ali que eu ralei todo meu pé. A gente vê a habilidade dele de aventura. A Fabrinha ali com a cervejinha na mão. Nícolas e papai aqui. Marolinha. 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 Lopes Mendes e a gente faz o que? Barraca, farofa, legal ali. Tem até rede. Né, Capitão? Ali, ó, a rede do Capitão. Papai ali comendo biscoito com cervejinha. Marolinha aqui, já jogou bolinha para uns cacete. É isso. Cadê sua bolinha, hein? Onde está sua bolinha? Está aqui, ó, enterrada. Cadê? 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 Eu não sei de nada, eu vendi o bota só para vocês, eu não devolvo dinheiro, hein? E aí